Plenário aprova incorporação da UESO pela UERJ. A LERJ inaugura exposição em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina. E comissões vão debater aumento de vagas em concurso para a Polícia Civil. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Universidade Estadual da Zona Oeste deve ser incorporada à UERJ. O Plenário da LERJ aprovou nesta terça a mensagem do governo que pode resolver os inúmeros problemas enfrentados pela UESO. Veja como foram as votações. Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta terça-feira analisando a mensagem do governo que reduz a alíquota de ICMS para 12% nas operações comerciais com biogás e biometano. A medida que internaliza o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre o tema vai beneficiar o setor de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. É um projeto de redução de base tributária para a produção de biometano. Então tem um viés ecológico de sustentabilidade, que é o desejável, que é você ter mais segurança ambiental e a produção cada vez menor de combustíveis fósseis. Até porque o preço do barril do petróleo, nos termos atuais, está superior a 100 dólares no barril. Municípios em calamidade pública ou situação de emergência reconhecida nacionalmente, como é o caso da cidade de Petrópolis, podem receber do governo em 2023 um repasse de ICMS equivalente ou maior que o recebido em 2019, ano anterior à pandemia de covid-19. A medida, prevista no projeto de lei dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano, tem como objetivo estabelecer um valor mínimo para o índice de participação dos municípios. Esse índice é calculado sobre 25% do total arrecadado de ICMS pelo Estado no ano anterior. Os parlamentares explicaram que, diante da tragédia na cidade de Petrópolis, é preciso garantir que o município tenha recursos para reconstrução, acolher as vítimas e elaborar projetos que visem a prevenção de novas catástrofes. O projeto recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. Não é só Petrópolis. Petrópolis é a tragédia nas suas maiores consequências com mais de 230 mortes. Mas também tem 16 municípios no noroeste fluminense que tiveram situação de grandes enchentes e que também, se assim o desejarem, poderão reivindicar essa proposta. É porque o IPM de 2019, ele foi um IPM que é representativo para o município de Petrópolis, para a maioria desses municípios. Em 2022, que é o ano que nós estamos, o IPM vai desabar. Porque o que é IPM? É índice de participação dos municípios na composição do ICMS daquele ano. Se a economia desses municípios estão prejudicadas, logo a participação, a produção de ICMS nesse município vai ser pequena. Instituições de ensino superior do Rio de Janeiro podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados que vivam no Estado. O texto também determina que a Escola do Legislativo, aqui da Alerje, ofereça um amparo a esses refugiados, com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural. As instituições de ensino superior também poderão criar bolsas de auxílio para esses alunos. E a Faperge, a Fundação de Amparo à Pesquisa, poderá liberar linhas de financiamento específicas para esses refugiados. Esse projeto está em tramitação aqui na Alerje, recebeu seis emendas dos parlamentares, portanto vai ser analisado mais uma vez pelas comissões da Casa e então retorna para mais uma votação em plenário. Em primeiro lugar, é bom lembrar que esse projeto, de alguma maneira, se inspira nessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com o congolês Moise, que foi selvagemmente assassinado na cidade do Rio de Janeiro. Ele e sua família tinham migrado para o Brasil, fugindo da violência no seu país de origem, e ele encontrou um destino violentíssimo e letal. E o Brasil, no entanto, é uma terra que tem tradição de acolhimento. O Rio de Janeiro, inclusive, é uma terra que tem tradição também de acolher imigrantes, enfim. Então, nesse sentido, para, digamos, contribuir para a restauração dessa tradição. Muitas vezes, as famílias refugiadas ou apátridas, enfim, saem dos seus países com a roupa do corpo. Não tem tempo de tirar cópia autenticada dos seus documentos, enfim, como no dia a dia a gente faz. Então, criar condições para que as universidades possam validar os estudos já feitos para os refugiados. Pensando nas nossas universidades públicas, respeitando, por óbvio, a autonomia universitária, nós protocolamos esse projeto autorizativo que pretende utilizar as vagas ociosas. Essas vagas são aquelas que não são ocupadas ao longo das chamadas do vestibular. Então, colocar essas vagas hoje, a partir de um edital próprio e interno, que possa ser disponibilizado pela comunidade acadêmica aos imigrantes e refugiados, é uma grande vitória da nossa nação enquanto uma nação humanitária, uma nação que acolhe e é receptiva àqueles que fogem da guerra, fogem da miséria e da crise em seu país. O deputado Atila Nunes apresentou proposta que altera a lei do direito ao aleitamento materno no Estado do Rio. O parlamentar quer aumentar a multa aos estabelecimentos que constrangerem mulheres que estiverem amamentando. O novo texto faz uma distinção para templos religiosos, onde devem ser disponibilizados espaços reservados para amamentação. O projeto também estipula multas mais altas para estabelecimentos que descumprirem a norma, que pode chegar a mais de R$ 10 mil. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa de incentivo à doação de sangue através da criação e implementação de um cadastro estadual de bolsas de sangue. A iniciativa proposta pela deputada Alana Passos prevê a unificação em uma base de dados de todo o sangue coletado em hemocentros e bancos de sangue de hospitais do Estado para que haja controle, análise e distribuição das bolsas. Segundo o texto, doadores regulares poderão pagar meia entrada em teatros, museus, cinemas, parques, pontos turísticos, arenas esportivas, entre outros locais. O atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais também poderá ser concedido ao doador regular desde que ele comprove as doações frequentes. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Votado o projeto que prevê penalidades para quem adquirir, distribuir, armazenar ou revender produtos roubados. O projeto estabelece como punições, multa, apreensão e confisco do produto, além da interdição parcial ou total do estabelecimento. O texto altera a lei que previa que os produtos roubados e recuperados sejam incorporados ao patrimônio do Estado. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Quando a gente pensar no roubo de carga, a gente tem que olhar para o lado e ver que esse crime cresce exatamente porque tem um consumidor pronto para adquirir produtos roubados. E na outra ponta, você tem um empresário que prefere vender produtos roubados, porque paga por um preço menor, vende por um preço menor e com isso o Estado não recorre nenhum tipo de imposto. Então, o projeto tem por finalidade que toda vez que a Polícia Civil identificar um empresário, um comerciante adquirindo, vendendo ou transportando produto oriundo de furto ou roubo de carga, ele pode ser punido. O Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas pode ser implantado na Rede de Ensino Pública e Privada do Estado. O documento, elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014, tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O programa nas escolas deverá pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas, os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos, além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. E um programa de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras pode ser criado no Estado. O objetivo da proposta da deputada Tia Ju é oferecer melhores condições de trabalho às marisqueiras, dando visibilidade, local de trabalho adequado e qualidade de vida por meio de acesso à saúde pública e à assistência social. O Estado do Rio concentra 22 mil marisqueiras em atividade. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. As marisqueiras precisam de uma atenção, de um olhar melhor, mais apurado, para que elas tenham a melhor prática do exercício. Todo mundo gosta do marisco, mas ninguém lembra das marisqueiras. São essas mulheres, mulheres que sofrem muito com a ausência do poder público, não têm acesso à saúde, não têm acesso à alimentação adequada, não têm acesso a muita coisa. Inclusive, ainda sofrem na mão dos atravessadores que compram uma lata de marisco que deveria custar 40 reais a 2 reais. As mulheres precisam desse amparo, esse programa vai vir em bom momento, onde as mulheres do nosso Estado e do Brasil como um todo foram as mais afetadas com a pandemia. Na sessão extraordinária desta terça-feira, foi votada a proposta do governo que incorpora a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste ao ESO, à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, à UERJ. Depois de um intenso debate entre os parlamentares, com 49 votos sim, 9 nãos e 1 abstenção, o projeto foi aprovado. O ESO é uma instituição de ensino superior que, desde que foi criada, teve dificuldade para se estabelecer e oferecer um ensino superior com as mesmas condições do que as suas co-irmãs, o ERJ e o ENF. Era uma instituição que não tem servidor técnico-administrativo, que os professores não têm plano de carreira, que têm limitação para oferecer bolsas para os seus alunos. Agora, com essa incorporação, todas essas limitações que a UESO tinha vão ser superadas. A Zona Oeste do Rio de Janeiro vai ter uma unidade da UERJ com toda a qualidade, com todas as características, com tudo que a UERJ consegue oferecer para os seus estudantes, para os seus professores, em termos de pesquisa, em termos de extensão, em termos de ensino de qualidade. A gente entregou uma perspectiva para a Zona Oeste muito grande, ampliar a capacidade do número de alunos, potencializar a Zona Oeste para receber, através da UERJ, de um campus na Zona Oeste, é dar a possibilidade de acesso ao ensino superior para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, através de todas as bolsas, os auxílios e a capilaridade que tem a UERJ. A UESO não foi extinta, ela foi incorporada para que a gente possa dar à Zona Oeste uma capacidade ainda maior de atender o alunado, pagando melhor os professores, dando ao corpo docente a possibilidade de melhorar a sua qualidade e atender essa população. Portanto, é uma vitória grande para o Estado do Rio de Janeiro e é uma vitória grande para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Criada em 2009, a UESO ocupa as salas de um colégio público em Campo Grande e tem atualmente cerca de 2 mil alunos matriculados em 10 cursos de graduação e 3 de pós-graduação. Com a aprovação, a UERJ será responsável por todos os servidores, patrimônio e orçamento da UESO. Os reitores das instituições, Luanda de Moraes, da UESO, e Ricardo Lodi, da UERJ, comemoraram a aprovação do projeto, que segue agora para a sanção do governador. A Zona Oeste ainda não tinha uma universidade. Ela tinha um centro universitário que, a duras penas, com muita dificuldade, nós conseguíamos entregar o ensino superior público com qualidade limitada, porque exatamente faltava estrutura, estrutura administrativa, estrutura de pessoal, estrutura de espaço. Com a publicação da lei, tudo aquilo que os alunos, técnicos e docentes da UERJ têm, os da UESO também terão. Com a manutenção do campus UESO, Unidade Estratégica da Zona Oeste. E o mais importante é que a tradição extensionista da UERJ agora vai se realizar na Zona Oeste, com muita atividade como pré-vestibular social, esporte, cultura para a população. E o investimento de 50 milhões para a aquisição do prédio da Moacir Baixos e reforma para a nova sede da UESO. Veja agora a agenda das comissões para esta quarta-feira. Às 10 horas da manhã, as comissões de segurança e servidores públicos realizam audiência conjunta no plenário da ALERJ para discutir o aumento de vagas no concurso para a Polícia Civil. Estamos tentando resolver cada caso dos concursos públicos no Rio de Janeiro e esse concurso da Polícia Civil, embora esteja acontecendo nesse momento, o concurso não finalizou, há algumas questões que precisam ser esclarecidas. Há um projeto de lei de minha autoria que visa acabar com a cláusula de barreira. Isso vai ser discutido amanhã. A gente também pleiteia o aumento do número de vagas para que mais concursados aprovados possam ser chamados. Existe um déficit operacional, um déficit quantitativo de homens e mulheres ter vindo à Polícia Civil. E a gente pensa nessa articulação da Comissão de Segurança Pública com a Comissão de Servidores Públicos em integração com o governo do Estado, tentar ampliar o número de vagas e dirimir todas as questões que ainda estão pendentes relacionadas ao concurso da Polícia Civil. Foi inaugurada no Palácio Tiradentes a exposição Tereza Cristina em Construção, uma homenagem ao bicentenário de nascimento da imperatriz de origem italiana, esposa de Dom Pedro II. Os visitantes podem conferir figurinos e peças de cenário utilizados na novela Nos Tempos do Imperador, exibida pela Rede Globo. Conhecida como a mãe dos brasileiros, Tereza Cristina tinha grande interesse por artes e arqueologia. Foi ela a responsável pela vinda para o Brasil de peças descobertas em escavações na Itália. Além de ser mãe, imperatriz, esposa, ela era uma mulher que tinha um forte interesse em arqueologia. Então, ela fazia investimentos próprios, de recursos próprios, em escavações arqueológicas. Então, ela encontrava vasos, pedras, máscaras, afrescos. Então, tudo isso tinha no acervo do Museu Nacional. Era o acervo do imperador, o acervo da imperatriz. E foi reproduzido tudo isso na novela. Então, a gente escolheu tudo aquilo que tinha a ver com esse cuidado dela no trânsito de obras de arte clássica da Itália, da Europa, para cá, para o Brasil. Nascida em Nápoles, Tereza Cristina se casou por procuração e viveu no Brasil durante 46 anos. Aqui, ao lado do marido, teve papel fundamental na formação de coleções arqueológicas, que mais tarde, integraram o acervo do Museu Nacional. Uma das peças mais valiosas da coleção Tereza Cristina é o afresco de Pompeia, que foi danificado no incêndio do Museu Nacional em 2018. Uma réplica pode ser vista na exposição. A obra original está sendo restaurada na Itália, numa parceria entre o Museu e o Consulado Italiano. A maioria é justamente material com barro, que conseguiu ser recuperado. Isso é material arqueológico, inclusive. Inclusive, agora, neste exato momento, graças à ajuda da Itália, nós estamos reconstituindo aquela peça que está ali atrás, que são os dois dragões, que são os afrescos de Pompeia. Isso está na Itália e estamos fazendo isso agora. A exposição faz parte de uma série de comemorações do Consulado Italiano pelos 200 anos de nascimento da Imperatriz. O cônsul da Itália no Rio lembrou da importância de Tereza Cristina no incentivo à imigração italiana no Brasil, ainda no século XIX. No final do século XIX, chegaram ao Brasil milhões de italianos. Agora se estima que 30 milhões de brasileiros têm descendência italiana, a maior colônia italiana do Brasil. E temos essa presença italiana muito marcada em todo o Brasil, e isso é graças também muito ao papel da Tereza Cristina na semana daquela época, em vários setores. O presidente da Alerje comemorou a parceria com o Consulado Italiano e reforçou a vocação do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, para as artes e a cultura. É uma honra para nós trazer um pouco da cultura italiana para o Palácio Tiradentes, porque a gente precisa cada vez mais ocupar o Palácio, com exposição, contar a história do Brasil, e nada melhor do que trazermos os 200 anos da nossa imperatriz, querida mãe dos brasileiros, Tereza Cristina, aqui para o Palácio. A exposição fica em cartaz no Palácio Tiradentes até o dia 8 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.